E aí eles viram, pararam, não, vocês vão comigo, aí vocês vão, você vai conosco, e aí eu fui com eles, e assim, uma coisa fantástica, porque é um grupo que, o caminho é só o meio, eles estão... A gente tentou descobrir isso, né, porque a Poliana, ela vinha atrás, como eu falei, tem também uma dupla aí de portugueses que está fazendo essa rota, essa dupla não está no nosso grupo, mas acabou incluindo a Poliana, né, nesse ritmo mais lento, então eu cheguei a cruzar muito com esses três, com a Poliana, a última vez que eu vi a Poliana foi no domingo, se eu não me engano, a nossa equipe, é isso, né, Marcos e a Luiz, então o Marcos que está aqui do meu lado, nosso auxiliar técnico, ele chegou a descansar um tempinho com a Poliana, bateu um papo com ela no domingo também, eu lembro dela passando com a Kombi, né, que a gente...